Capítulo 329, quinta-feira, 8 de agosto. Bassanio recebe uma ligação, descobre que Fausto foi preso e conta a Pórcia. Vera diz a Bernardo que Julieta acordou e pergunta ao médico se Romeu também pode sair do coma. Leandro visita Gláucia e acaba passando mal. Gláucia se desespera com medo que seu pai morra e pede perdão por tudo que fez com ele. Leandro acorda e pede o perdão de Gláucia por não ter sido um pai presente. Trapassa vai com a mãe visitar Dona Branca. A mulher conta tudo que o pedalzeiro aprontava no bairro. Lívia diz aos amigos que Julieta acordou. Eles ficam felizes e perguntam por Romeu. Alex diz que Romeu ainda não acordou. Suzana e Dona Branca diz que o pedalzeiro só vai continuar se eles fizerem algo bom. Vitor conta suas ideias para o séquia ao pai e ele aprova. Vera chora com a situação de Romeu. Mariana chega e diz que ele vai ficar bem e conforta a Vera. No MDI, Romeu escuta a voz de Julieta e vai à sua procura. Mariana e Daniel conversam sobre como contar a Julieta que eles estão juntos. Julieta chega na hora. Na prisão, Fausto conversa com Faustinho e diz que sabe o que tem que fazer, só não sabe como fazer. Hélio recebe uma ligação e conta para Clara que Fausto quer conversar com eles e Leandro na delegacia. Capítulo 330, sexta-feira, 9 de agosto. Mariana e Daniel contam a Julieta que estão juntos e a menina comemora. No MDI, a escritora fala para as crianças que está tudo voltando ao normal porque vai acontecer o perdão que faltava para curar o passado. Julieta recebe a visita dos amigos que ficam felizes em vê-la acordada. Na prisão, Clara, Hélio e Leandro visitam Fausto. Ele confessa que foi o responsável pelo incêndio e explica tudo o que aconteceu. Karen pede perdão à mãe e às irmãs e principalmente para Ellen e diz que está tentando melhorar. Todas se abraçam emocionadas. Amanda visita Julieta e a menina diz que tem medo que Romeu não melhore. Theo conta aos pais que chamou Bernardo de pai pela primeira vez. Na prisão, Fausto diz aos amigos que visitou Romeu e Julieta e viu até que ponto ele chegou e pergunta se algum dia eles irão perdoá-lo. Julieta vê que o pai está dormindo e vai escondido até o quarto de Romeu. Julieta chora e pede para o amigo acordar. No MDI, Romeu vê Julieta e ela diz que saiu, mas voltou para buscá-lo. No hospital, Romeu acorda e Julieta fica emocionada.